Assisti um filme de terror bem legal, pouco conhecido, e que assim, realmente eu acho que ninguém assistiu. E quem assistiu, coloca nos comentários pra eu saber, e quem não assistiu, me conta se vai assistir, porque eu acho que vocês vão curtir. E o melhor de tudo, ele tá disponível de graça, e eu vou falar onde ele tá logo mais aqui no vídeo. Na trama nós acompanhamos um garoto que acaba chegando numa universidade, ele é um calouro, ele acaba ficando num quarto com outro calouro, bem ali retraído, que não é tão bonito, não é tão sexy, não é nada disso, e na verdade ele é só um garoto normal, só que esse outro garoto, ele é bonitão, sexy, blá blá blá. E aos poucos, esses dois vão formando uma amizade bem sincera, que é muito legal, sabe? Só que assim, tem uma fraternidade dentro dessa universidade, que é bem estranha. Esses caras dessa fraternidade usam óculos de sol, usam ali um pingente com coração, que parece que tem sangue dentro. Enfim, é uma fraternidade bem esquisitinha. Só que é a fraternidade mais bambambam do campus, que todo mundo quer entrar, e poucos conseguem. E também só tem cara nessa fraternidade, que todos os caras ali aparentam ser os mais atraentes da universidade. E esse garoto calouro acaba meio que sendo convidado a entrar nessa fraternidade. Só que assim, o povinho dessa fraternidade, né, que já tava muito na cara, eles são meio que vampiros. Como eu posso chamar eles? Porque no filme eles não falam também que eles são vampiros, né? Fica meio que subentendido. Então a gente meio que tem que colocar na nossa cabeça o que que eles são. Só que assim, eles tomam sangue, então querendo ou não, eles são vampiros sim. Enquanto esse calouro bonitão acaba sendo corrompido por essa fraternidade, o amigo dele, que é mais nardinho ali, começa a investigar e descobrir o que que essa fraternidade esconde. Essa é a trama de Irmandade de Sangue, que tá disponível lá no YouTube. O filme, ele é um terror com o vampiro, só que assim, é um terror super de baixo orçamento, gente. Tem umas cenas vergonha alheia, mas ele é muito bem feitinho, sabe aqueles filmes Sessão da Tarde? Tem umas cenas também que são tão gostosas de ser assistido, e gostosas, quando eu digo, é que é assim, sensual, sabe? É um terror meio erótico, mas ao mesmo tempo muito bem ali, criado em torno desses tais vampiros, que tentam ser sexy a todo momento. Tem cada cena gostosa de ser vista. É, gente, ali quando dá uma hora de filme, vocês vão ver o que que é cena gostosa de ser vista. Tá disponível no YouTube, dá play, vocês vão curtir. Eu aposto que vocês vão gostar. Vai ser aquele filme inesperado, bem Sessão da Tarde Antigo, que é de 2001, no caso, filme, mas que vale a pena o seu play uma vez, pelo menos. Eu, pelo menos, curti. Eu quero saber de vocês. Vocês pretendiam assistir? Já assistiram? Coloca nos comentários, clica no coração, me segue com mais conteúdos de séries de filmes. Beijo e tchau!